Galaxy A34 5G e Galaxy A54 5G. E aí, será que tem muita diferença entre esses dois modelos? É isso que você vai descobrir agora, então bora lá! Quando a gente olha para o design deles, é até difícil a gente conseguir perceber qual é qual só olhando para a parte da traseira, não é verdade? Eu sei que isso acaba tendo muita dúvida. Rapaz, se apareceram em design, será que o restante também é? Calma, calma que a gente vai ter todas as informações principais, pelo menos agora. E eu quero aqui começar falando sobre a sua tela, porque temos um diferencial aqui. O Galaxy A34, que em teoria seria o modelo mais inferior em relação ao nome, em relação à tela, ele acaba sendo o que tem a maior, porque a tela dele é de 6.6 polegadas, enquanto o Galaxy A54 5G tem uma tela de 6.4 polegadas. Só que em tela, é só isso que muda, o restante é tudo fenomenal para os dois, porque nós temos uma tela do tipo Super AMOLED em ambos os aparelhos, que você tem mais brilho e contraste comparado aos modelos normais que a gente encontra no mercado, quando tem uma tela IPS, LCD. Nós temos uma resolução Full HD+, presente nos aparelhos, e também a velocidade de tela em ambos é de 120 Hz. E isso faz muita diferença em experiência para filmes, em experiências em jogos, e também até na usabilidade do dia a dia. A impressão digital dos dois vai ser na tela, e você precisa ficar atento agora se você é daqueles que é gamer. Porque temos aqui um outro diferencial, o Galaxy A34 acabou se saindo na frente, do que o Galaxy A54 em relação aos testes de benchmark da AnTuTu. Eu não estou com os modelos aqui em mãos, então a informação que eu estou aqui passando é do site que é super confiável, que é o site da Akimovil. E nos testes de benchmark deles, o Galaxy A34, que tem um Dimensity 1080, deu uma pontuação de 538 mil pontos, enquanto o Galaxy A54 5G, que vem com um Exynos 1380, trouxe uma pontuação de 507 mil pontos. Então se o seu foco for jogo, o Galaxy A34 vai te atender melhor, e por um preço mais em conta. Olha só que sacada, que coisa bacana para você perceber. Eu sei que nem todo mundo te fala isso, né? Então é por isso que eu peço para você deixar o seu like, se tiver gostando do vídeo, e se inscreve no canal para sempre ficar ligado em informações importantes de tecnologia para você fazer compras inteligentes. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. E se o assunto for armazenamento, você precisa de muito espaço, fica tranquilo, os dois modelos vão te atender. Porque ambos vêm com opções de você comprar com 128 GB de armazenamento, ou 256 GB. Só que o diferencial para o Galaxy A54 é que ele vem com 8 GB de RAM, enquanto o Galaxy A34 vem com 6 GB de RAM. Então se você prefere mais RAM, o Galaxy A54 vai te atender melhor. Ambos vêm com Android 13 de fábrica, e a Samsung promete para a gente que nós teremos 4 atualizações do sistema operacional do aparelho. Então se você é daqueles que gosta de comprar um aparelho e ficar 3, 4 anos com um, isso é muito legal, porque ele vai ser atualizado até lá. Dificilmente duas atualizações ocorrem por ano, né? Então 4 anos você vai tendo o aparelho atualizadinho. Muito legal, né? Agora vamos falar sobre as câmeras. E vou trazer aqui uma relação técnica, e não necessariamente como é a qualidade em si, já que eu não estou com os aparelhos em mãos. Em relação técnico, a parte traseira, na câmera do Galaxy A34 do 5G, traz uma câmera principal de 48, uma câmera grande-angular de 8, e uma macro de 5. A diferença do Galaxy A54 é que a principal é de 50, então tem 2 megapixels a mais, e a câmera grande-angular é de 12, porque a macro também é 5. megapixel não é tudo como eu sempre te falo. Mas nesse comparativo, o A54 tem mais megapixel do que o Galaxy A34, sem contar também na parte da frontal, porque o A34 é bem mais limitado em relação à quantidade de megapixel nas imagens, porque é só de 13 megapixels a sua câmera frontal, enquanto o Galaxy A54 é uma câmera de 32 megapixel presente. Então, no geral, nesse ponto, o Galaxy A54 se sai na frente, o que é legal é que os dois gravam em até 4K a 30 fps, e tem funcionalidades muito parecidas, embora algumas são apenas para o Galaxy A54. Então vamos lá. Ó, uma tecnologia que ambos têm, que é uma inteligência artificial chamada OIS. E o que ela faz? Ela faz o possível para reenquadrar a imagem quando você está gravando, manter o foco ali automático, e diminuir o desfoque tudo ao mesmo tempo. E os dois fornecem essa tecnologia. Outra coisa que os dois fornecem em relação à tecnologia para as imagens, é o apagador de objetos. Então, se você tira uma foto, você consegue tirar um objeto que está em cena. Digamos que você tirou ali, não gostou de algo, quer retirar aquilo dali para que não apareça. Você pode utilizar o próprio aparelho de forma nativa, sem instalar nada, para apagar o objeto. E o que é bacana, como diferencial para o Galaxy A54 do 5G, é a função Night to Graph. E o que essa função faz? Quando você está em um ambiente com pouca luminosidade, digamos um pôr do sol ou mesmo à noite, também utilizando inteligência artificial, ela faz o possível para trazer mais brilho para você e deixar então a imagem mais viva. Não somente em imagens, mas também em vídeos. O Galaxy A34, no momento em que eu gravo esse vídeo, não conseguiu uma informação clara que isso realmente é possível também fazer no Galaxy A34. E o que é legal dos dois também, já vem com a tecnologia presente 5G, você vai poder utilizar essa melhor tecnologia presente no mercado quando um assunto é dado os móveis nos aparelhos. Os dois também têm som estéreo com a presença do Dolby Atmos presente. Pois é, se você gosta de qualidade sonora, o Galaxy A34 e o A54 vai conseguir entregar isso para você. Eles também vêm com NFC, que é uma funcionalidade fenomenal, Bluetooth 5.3 e também um Wi-Fi 6. Tudo em ambos os aparelhos. Acabou a semelhança? Não, temos uma bateria também igual nos dois. Uma bateria de 5.000 mAh a 25 watts de potência. Só que voltando lá à parte do design, temos agora um diferencial aqui. Porque o Galaxy A54 5G tem um vidro premium. Pois é, se você gosta de um acabamento diferenciado, o A54 vai conseguir entregar isso para você. Embora o A34, que não seja tão superior assim a essa construção dele, ele vem com um plástico glastic, que comparado aos modelos convencionais, é mais bem elaborado. E os dois também têm proteção contra água e poeira. Pois é, nós temos a proteção aqui IP67, que na verdade vem a ser uma resistência com relação à poeira e à água. Então você consegue molhar o aparelho, colocar ele no chuveiro, na piscina, sem problema nenhum. Só tem um detalhe. Só pode ficar 30 minutos submersos, e o máximo para você submerger o aparelho é de 1 metro. E outra coisa que você não pode fazer é assistir todo esse vídeo e não deixar seu like, né? Vai, deixa o seu like e comenta agora para mim o que você achou dessas funcionalidades, diferenças e semelhanças entre os dois modelos. Qual você agora está mais interessado? Deixa para mim nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, CompraFest. Vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.